Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e peço desculpa mas não consegui fazer antes, portanto falta 15 minutos para a nova loja a primeira loja da temporada 3 do capítulo 2 ser atualizada com supostamente já as seguintes novas mas até lá ainda temos aqui a loja do dia anterior, portanto do dia 17, ok? do dia 17 de junho de 2020 que foi quando a nova season estreou e eu não consegui fazer antes, portanto vou fazê-la agora muito rapidamente eles basearam-se em meter algumas coisas que saíram então assim de último como tinham feito com o Deadpool e aqueles conjuntos todos temos agora aqui então o machado ronronante que é o machado da Gata Assassino, o conjunto do Gata Assassino, tem várias cores este curso é o vermelho, vermelho dos melhores, 800 V-Bucks temos também a Vix, que muda de cor, se vocês carregarem aqui ela muda de cor ela não faz isto no Lobby, se calhar agora com a atualização massiva já a faz mas é o seguinte Correira, é o seguinte que tem vários estilos está muito fixe depois temos aqui também a luz estrelhaçada, ok? não tem cá a parte da picareta não está outra vez? não, não tem! Gal, que bug! mas pronto, 800 V-Bucks temos também aqui o Morcegoltron é um dos Gladers que eu gostava de ter não sei porque é que não o tenho porque era muito fixe mas está vivido temos também aqui o feixe noturno com a sua mochila que tem estilos personalizáveis que é sem a parte da luz e claro, não podia faltar também o brilho portanto, sem a parte da luz fica assim é este estilo assim... Buenavish! também é bem nice também é curto e a picareta continua sem aparecer deve estar a top com a mochila é uma skin da temporada 3 portanto, é uma skin já com algum historial neste Fortnite e temos aqui o Triassicle que já apareceu na temporada 8 300 V-Bucks é uma skin para armas e veículos e agora temos aqui as novas... ah! já temos aqui o helicóptero mas não temos o barco espetáculo temos o Dino ok tem novas armas ok era muito fixe e por isso, por falar agora temos aqui o Rex conseguindo que eu tenho que curto boé temporada 3 temos aqui os dinossauros pega onda uma das principais... uma das primeiras aparições nas lojas da Season 2 do mesmo capítulo temos agora aqui o regresso então 1200 V-Bucks pincel portanto, aqui a picareta de gelo tem este... este somzinho assim temporada 7 temos o Saca-Só ok, está fixe temos o Taxista uma skin também muito try-hard temporada 3 também passinho elétrico temporada 1 pessoal como é que eu não tenho esta dança? não consigo temos também aqui o Estelinho 200 V-Bucks muito nice temos então aqui já o passo da batalha para ser adquirido apoiador nenhum temos que meter o NetWeb claro é o melhor criador de conteúdo que vocês conhecem e portanto estado a meter aqui o código e comprerem coisas na loja estão a ajudar a mim e o canal de vez em quando ofereço algumas coisas eu faço giveaway não podem estar sempre a chatear e sempre a pedir coisas que isto não é nem sou o vosso pai nem vou falar em pai sou natal percebem? não sou pai natal também portanto esqueçam lá eu ao qual ofereço o que eu quero quando quero a quem quero e portá o que muitas vezes não dá bem e pronto temos aqui a loja daqui a 10 minutos vamos ter então mais uma utilização e será então a primeira loja do Capítulo 2 Season 3 NetWeb is off Raze 10 por